DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Brisei nos seus olhos, brisei na sua boca Não pare de pensar em você, não, não consigo parar Será que é amor? Ou eu tô iludido? Ai meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Foram brisas constantes, não querem parar Ai meu Deus, acho que eu vou namorar Brisei nos seus olhos, brisei na sua boca Não pare de pensar em você, não, não consigo parar Será que é amor? Ou eu tô iludido? Ai meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Foram brisas constantes, não querem parar Ai meu Deus, acho que eu vou namorar Ai 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 Eu tô apaixonado por você mulher Você não sai da minha cabeça mais De lado ou de quatro ou na ponta do pé Desse jeito que nós festeja E não sai verga do meu pé Volta aqui mulher Você não sai da minha cabeça Então sai verga do meu pé Volta aqui mulher Eu não vivo sem sem existência, não Ou não Ou não Eu tô apaixonado por você mulher Você não sai da minha cabeça mais De lado ou de quatro ou na ponta do pé Desse jeito que nós festeja E não sai verga do meu pé Volta aqui mulher Volta aqui mulher Você não sai da minha cabeça Então sai verga do meu pé Volta aqui mulher Eu não vivo sem sem existência, não Ou não Ou não DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas Ai, 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 ai Fizendo seus olhos Fizendo sua boca Não pare de pensar em você Não, não consigo parar Será que é amor? Eu tô iludindo